E aí, é dividida a casa em, tipo, cheio e coisa? Ou é todo mundo no perrengue? É, por exemplo, assim. Toda segunda-feira, o Big vem e mostra a prova semanal. Que é, sei lá, acertar num buraco 70 vezes. Um exemplo. E aí ele fala assim, quanto vocês querem apostar de bebês, que como se fosse, sei lá... De quê? Bebês. Bebês, que é como se fosse, tipo, o real. Quantos reais vocês querem apostar nessa prova? Ah, tá. Tipo, 50... Vocês têm 170 bebês. Quanto que vocês querem apostar nessa prova? E vocês têm que entrar num consenso todo mundo? Exato. Quantas pessoas eram? É, tipo, um acho que foram 12 pessoas... eram 15 pessoas e o outro foi com 11 pessoas. Ah, tá. Mas é isso. Tu entra num consenso e aí a casa decide. Quero apostar 100% a prova. E quer dizer que aí essa prova acontece até na quinta-feira. E quinta-feira é o resultado. Se tu aposta 100%, o 100%, tipo, tu perde o dinheiro da semana, assim, e tu não completa... Se a gente for lá à prova, tu perde o... aquele dinheiro. E aí, tipo, não tem dinheiro pra fazer as compras. Então, é assim, é zero. É o que tem na semana passada. Então, é a casa inteira contra essa voz. Exato. Gente, aí deve rolar umas discussões. Tipo assim, não, eu não quero apostar 100%. Não, poxa, confia que vai dar certo. Exato. Tipo isso. Nossa, é um trabalho em equipe, tipo, muito maior, né? Muito. Porque aqui no BBB, a gente vê que formam os grupos e sempre que tem xepa e vip, a galera separa. É, dá uma separada. Sim, e lá, tipo, todo mundo junto. Só que daí dá confusão nisso. Ou, e aí, durante a semana, o que acontece? Que dá também conflito, é o quê? É isso, tem que acertar no buraco. Aí, sei lá, fulano não foi porque tava dormindo. Não foi na vez dele, ou fez menos do que o outro. Então, toda essa dinâmica também, tipo, traz conflito. Dá ódio, né? Sim. Porque tem gente que assim como tudo na vida, tem gente que se doa mais do que o outro. Só que é tipo, é pro benefício de todo mundo, tipo, todo mundo. É algo bom pra todo mundo. Só que, um pessoal faz mais, outro faz menos, e isso também dá conflito. Então, é isso. A prova começa toda segunda-feira e termina na quinta-feira. E, às vezes, perdi a prova e ficava sem dinheiro nenhum pra fazer as compras. De toda a experiência, assim, o que você achou mais difícil? Mais difícil? O que foi mais desafiador pra você? Eu acho que realmente foi lidar com as pessoas, tipo, ser tão diferente, assim, por mais que tenha dado tudo certo. Mas eu acho que foi me sentir por um tempo, onde estou pisando? E o que as pessoas podem estar achando de mim? Ou, sei lá, porque é outra cultura, enfim, é tudo diferente. E será que as pessoas vão entender o que eu estou me posicionando aqui? Do que eu estou falando aqui? Enfim, eu acho que é esse medo de... Que todo mundo fala do reality show de ser mal interpretada, né? E cancelamento, as coisas assim. Exato. Então, aí ainda era, tipo, outro país. E eu falei... Ah, nossa. Ah, eu acho que ia estar de boa. Tipo, ah, gente, qualquer coisa que eu cancelar aqui, volto pro meu país, tá tudo bem. Peguei minha sala, vou embora. E deu. E, Bru, tinha a Pepper View? Era, tipo, 24 horas ao vivo? Sim, só que lá, o Pepper View acontece na TV aberta. Não precisa pagar nada, mas... Então, é tipo, tu paga, mas é como se fosse uma TV a cabo, eu acho. Tá. Só que é na TV. E tu não tem o app da... Tem um aplicativo, só que as pessoas assistem na TV mesmo, 24 horas. Uhum. Então, também tem um público muito mais velho que assiste, porque daí o BBB tá passando, sei lá, no bar, no mercado, no... Em lugares assim, porque é na TV, entende? Então, tem esse público que é mais velho que acompanha, tipo, vovozinhas e tal. É, é muito legal. Em um vídeo de 20 minutos, eu te ensino a exata estratégia que me fez faturar mais de 100 mil reais todos os meses vendendo 100% no piloto automático, sem criar conteúdo, sem criar estruturas complexas, sem aparecer e tudo na sua casa. Você quer saber como fazer como eu? Então, clica aqui embaixo no botão e saiba mais. Música e saiba mais.